No dia 14 de abril, na Arena Pavão, tem início a primeira Copa Society de verão 2023. Serão 16 equipes divididas em 4 grupos. Os jogos acontecerão todas as terças e sextas, a partir das 7 horas da noite. Teremos premiação para os 3 primeiros colocados, sendo que o primeiro levará R$ 1.500, mais um jogo de camisa, mais o troféu. O segundo vai levar R$ 500 e o troféu. E por fim, o terceiro colocado vai levar uma caixa de cerveja e o troféu. Além disso, haverá troféu para o artilheiro e para o goleiro menos vazado. As inscrições já estão abertas e o valor para participar é de R$ 400. Não tem um campeonato de Society à noite. Todos os campeonatos são sábado, é domingo, é sábado, é domingo. Então acaba atropelando a agenda uma da outra. Tanto Tietê, Serquilo, Laranjal, Jumirim. E daí a gente pensou, por que não fazer à noite? Então, daí a gente pensou e falou, vamos fazer então de terça e quinta, fomos atrás de patrocínio, de apoiadores. E graças a Deus deu certo esse primeiro aí. A gente começou, temos os patrocinadores que nos ajudou para conseguir essa premiação. e mais uma vez, a gente tem bastante contato lá em Tietê. A gente saiu atrás e deu certo. Agora já tem, acho que, seis equipes confirmadas já. E conversei com o Silveiro, falei, pô, o Silveiro precisa da arbitragem. E daí a gente bolou, tipo, fazer quatro grupos, né, de quatro equipes. E no final as duas melhor colocadas se classificam. E depois fazer estilo era campeonato paulista. O primeiro mais bem colocado enfrenta o oitavo, o segundo, o sétimo. E assim sai o semifinalista e depois a final. E deu certo, a gente fez o planejamento lá, fizemos o projeto. E agora é só finalizar as equipes que estão faltando e botar para funcionar. E na abertura, no dia 14 de abril, também vai ter um grupo de pagode, né, o Timbre da Cor, lá do Fião. A gente já conversou com ele, já deixou tudo meio organizado. E vamos sim, vamos organizar o sorteio, tudo certinho. E assim que eu tiver finalizado, fechado as equipes, daí eu entro em contato para a gente ver se a gente consegue fazer aqui o sorteio, fazer ao vivo, para ter mais credibilidade, né, para os campeonatos. E também quero passar também os patrocinadores aí que nos apoiou aí nessa ideia, nesse projeto, né, que tem o depósito de bebida, distribuidor de bebida Cidade Jardim, lá do Flávio, né, que nos ajudou. A MAM Autopeça, tem a Onesportes, né, que também entrou com a gente nessa ideia. O Aikifome também, e a clínica odontológica, a Sim, lá de Tietê, também que nos apoiou nessa aí. Então quero agradecer a todos aí, a todas as equipes também que já procurou, que já confirmou presença. Quero agradecer também. E aqueles que não procurou ainda, ainda dá tempo. Tem algumas vagas ainda. Procura, porque depois que a gente fechar essa quantia, não vai conseguir abrir nenhuma exceção a mais.